Em mais uma sessão remota, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 44 processos na tarde de quarta-feira, 31 de março. Dois processos tiveram sustentação oral. Fizeram uso da palavra os advogados Romualdo Balestra e Carlos Antônio de Macedo em processos de Guarinos e Rio Verde, respectivamente. A sessão foi conduzida pelo presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.